Os dados atualizados até outubro foram divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, Joinville lidera o ranking estadual de mortos em confrontos com a polícia militar, com 34 mortes em abordagens desde 2010. Mas a soma pode chegar a 36, considerando duas mortes em novembro, que ainda serão incluídas na conta oficial. Em segundo lugar na lista, aparece Itajaí, com 30 casos. De acordo com o major do 8º Batalhão de Polícia Militar de Joinville, em todas as ocorrências com mortes registradas, o suspeito morto portava arma de fogo. Nós temos o nosso policial dando praticamente de cara com o agente do delito, quando ele está cometendo um assalto, quando ele está cometendo uma ação violenta e armado. Só no ano passado, Joinville registrou 13 mortes em confrontos com a PM. Os mesmos dados apontam o ano de 2012 como o período mais violento nos confrontos. Já nas demais cidades, com os cinco maiores índices, o número de mortes cai mais de 50%. Balneário registra 14 casos, seguida por navegantes com 13 e Florianópolis com 10. O ideal é que ele se renda, jogue as armas no chão e se coloque à disposição para ser conduzido. E via de regra, isso não vem ocorrendo. Considerando os dados fechados até outubro, as mortes registradas em Joinville representam quase 20% das ocorrências nos últimos quatro anos no Estado. Isso significa que de cada cinco mortes em Santa Catarina, uma foi em Joinville. Para o major da polícia militar, o treinamento dos policiais prioriza o uso dos métodos não letais durante as abordagens. Ele explica ainda que a apuração das mortes provocadas por policiais militares cabe à própria PM. E consequentemente vai ser apurado e vai ser julgado no tribunal de júri como outro qualquer, como outro cidadão qualquer.